Um carro andando pela estrada, o rádio ligado a ouvir, tentando esquecer os meus problemas, nem mesmo a música fazia esquecer, era enorme a sensação de um vazio, desesperadamente que pus a refletir, de repente eu avistei uma igrejinha, e o rinho que eu ouvi dizia assim, que prazer temos nós, está diante do Senhor, para ouvir sua voz, voz tão humilha, cheia de amor. No momento em que eu entrei naquela igreja, senti um calor, jamais sentido igual, e o fulgor do brilho das pessoas, era tão forte, não sei como explicar, meu irmão não falava de religião, mas a palavra atingiu meu coração, Foi uma linda experiência com o próprio Deus, agora eu canto um dos hinos que aprendi, vida eterna, certa alcançada, lá no céu, os fiéis, a coroa, eles formaram ao redor do rei dos teus. E depois voltando para casa, tá sentindo um pedacinho do céu, ai que saudade eu sinto da igrejinha, foi a coisa mais parecida com o céu, eu já vi agora. Sou feliz, sou feliz, pois achei quem me conduz ao meu país, mais feliz, mais feliz, eu serei quando estiver no meu país.